Música Conhecida como tangerina e mexerica em outras regiões do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela é normalmente chamada de bergamota, palavra de origem italiana. O Brasil é o terceiro maior produtor de bergamota do mundo, e sua colheita pode ir de abril a setembro. A bergamota remete à união entre as pessoas, se caracterizando como um fruto degustado com o sabor da amizade. A bergamoteira, a planta cítrica que gera a bergamota, é natural da Ásia, como conta a doutoranda em agronomia, Elisandra Pavanella. Então ela veio para o Brasil, se adaptou muito bem ao Brasil, principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, inclusive aqui. Então aqui ela se difundiu por toda a nossa região, então ela se adaptou muito bem ao clima, ao solo. Inclusive é difícil a gente achar um terreno na cidade, ou uma região por interior que não tenha uma bergamoteira, e sendo sempre frutífera. O tempo de produção de frutos de uma bergamoteira é em torno de 50 anos. Como a bergamota é fruto típico do inverno, ela possui uma simbologia especial. Tem todo o seu aspecto cultural, que a gente sabe que as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, por ele frutificar no inverno, no clima frio, as pessoas gostam de consumir esse fruto, principalmente ao sol, confraternizando com as pessoas, conversando. Então isso dá um aconchego, uma tranquilidade, o pessoal se distrai, conversa bastante. Remete também um pouco à nossa infância, a bergamoteira, acho que todo mundo já viajou para o interior, já comeu uma bergamota do pé. Então quando a gente consome esse fruto, mesmo agora, estando nos centros urbanos, a gente já tem aquele pensamento, aquela remédia que é ao fundo, ao nosso passado. Por todo o significado que carrega, a bergamoteira foi a árvore escolhida para ser plantada em uma homenagem às vítimas da tragédia da Boate Kiss. O ato simbólico foi realizado em frente do espaço multiuso da UFSM, no dia 27 de janeiro de 2014. Apoio Apoio Apoio